Ainda não acabamos, Perebinha Jr. fez os seguintes comentários na coletiva após a eliminação da seleção brasileira pela Alemanha, e após isso o ranking da FIFA botou a França na liderança. É, senhoras e senhores, não é nada, nada fácil na vida de um grande jogador, Perecão tem a sua primeira gigante frustração na carreira, mas vira a página, estamos aí na Série A com o Esporte buscando o título inédito, e até o momento liderança isolada. Perecão vai com o time aí naquele esquema, hein? Se bora, senhoras e senhores, Perecão vai jogar o sangue nos olhos pra esse jogo, porque a gente não vai se abater com a eliminação da Copa do Mundo, é vida que segue, é bola pra frente. Já tá curtindo a série? Boa! Então vem de voadora no like, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e nos meus outros canais aí também. Lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super patch pra PES 2021, ele é 100% atualizado, é completo, é o melhor disparado aí do mercado pra você se divertir horas e horas. Tem vários vídeos aí no canal mostrando o patch por completo, mas pra quem conhece a série sabe que ele tem todas as faces de todos os jogadores da Série A, da Série B, dos gigantes europeus, dos mais ou menos, dos sul-americanos também. É impressionante. E rapaziada, tem outros patches aí também, caso o seu PC não rode esse. E se você tiver um console PS4 ou PS5, tem os option files. E autoriza o juizão, bola rolando, vire membro do canal pra ter acesso antecipado a todos os novos episódios do Péricão da Massa. Aqui ele dispara, vai recebendo o Péricles. Vamos pra dentro, vai meu garoto, dá aquela penteadinha, ajeitou pro cruzamento. Bola voltando, o Sport pressionando. Perebinha tá no style, mano. Ele vai jogar muita bola nessa reta final, nesse meio de temporada, em tudo. Ele vai fazer a diferença. E aí a jogada é pra esse chutaço na trave. Voltou pro Cuiabá na pressão e os caras ganham o escanteio. Péricão, tenta dar velocidade, marcação tá em cima, o cara vem, ajeitou, rolou, boa bola. É isso aí, ter tranquilidade e saber trabalhar essa jogada. Recebe o Péricles, já ajeitou, pintou e falta nele. Mas o juiz não dá, ele não deu vantagem não, cara. O juiz realmente não deu, foi a falta no Pérebinha Júnior. Bora, Péricão. Já ajeita, moleque. Naquela pegada, o pai tá passando, o Pérebinha recebe, impedido. E realmente tava, né. Eu esperei alguém chegar ali pra me deixar em posição legal, mas não deu. Recebe o Pérebinha. Bom passe. Corre pra grande área, pode ter cruzamento. Ele vem, ele vem, pegou Bonito no cantinho. Sensacional o Valtinho. O Walter defende. Péricão, tá escapando ali. Vem de frente, vai Péricles. Ajeitou, pintou Bonito. Bateu pro gol, merecia, né, véi. Merecia esse gol. E aí a jogada é essa, moleque. Olha só o chute. Defesaça. Já acaba o jogo 0x0. A gente teve algumas chances. Mas, mano, ninguém fez gol. Já voltamos aqui pro Mineration. Encarar o time do Cruzeeration com o Perication naquele esquema. Pra meter bola na rede de amarelo hoje de tudo, hein. Só a chuteira que é verde. O cabelo é amarelo também. E o Pericão já toma a primeira. Recebe a falta. E era o último homem, hein. O juiz tinha que dar vermelho. Um sem vergonha nesse juizão. Nem cartão amarelo, véi. Cara, o Perebinha já retomou a posse de bola ali, ó. Ia disparar, moleque. Não ia segurar na... Ah, isso é muito roubado. Pericão. Boa, garoto. Solta essa bola. Já tem chegado, moleque. Aparece. Vai, vai, vai. Pericão de bicicleta. Ah, tu quer o pus, Caspericão. É isso aí, moleque. Tem que arriscar mesmo. Tem que tentar. O jeito que a danada vem daquela chibatada na malvada, Pericão. E aí, jogada do cabuloso nesse esquema, ó. Jogadinha perigosa. Mandrake. Cruzamento, Caio Jorge. 1 a 0, Cruzeiro. Vamos acordar, time. Vamos acordar que a gente está indo para o segundo jogo sem vencer. E os adversários vão chegando. Aqui, Perication. Já ajeita essa. Vamos para cima. Já cortou bonito. Ajeitou. Rolou. Ah, errei, mano. Eu errei o passe. Não foi nem culpa do cara, não. Foi eu que errei mesmo. Vai de novo, Pericão. Isso. Segue vivo. Segue vivo. Passa. Recebe. Vai. Isso. Arraia o cão canhazinho maroto para o Romarinho. Jogadaça do time, mano. Só faltou o Ruiz deixar de ser Ruiz. E acaba o jogo. Caio Jorge faz o gol da vitória do Cruzeiro. A gente vai deixando os adversários encostarem. Furacão só está um pontinho agora, hein? E tem o Cruzeiro que era candidato direto. Ficou a dois. Botafogo, Palmeiras, todo mundo no bolo. Notícia topzera demais. Pericão da massa 85 de over. O Búfalo como ele é conhecido. E sinceramente, manos, a gente vai ter que meter o pé do esporte assim que tiver opção. Porque aqui no esporte eles não estão jogando no sistema de centro-avante. Como vocês podem ver, é um sistema todo bizarro. Com o segundo atacante mais para o lado. E não tem mais ninguém do lado. E o nosso overall de 85 fica só em 79. Fica difícil para a gente disputar de repente para ser o melhor da América. Ou ter o condicionamento e o potencial todo que o Perebinha tem que ter. E é nessa pegada que a gente está de volta. A Ilha do Retiro para encarar agora o Red Bull Bragantino. Debaixo da chuva. Pericão, o malvadão. Ele está preparado, moleque. Ele vem para fazer a festa. Está ligado que vai ser um show. Bola lançada. Ele vai ganhando. Pericão passou. Ai, não, mano. Eu não acredito, velho. Como que a gente não dominou essa bola? Ela passou do Pericão e eu ainda puxei o maluco ali. A Leila me deu o cartão amarelo. Vai ganhando o esporte. Pericão já chegou. Pediu essa, bateu bonito de primeira. O zagueirão salvou. É o Luan Cândido, velho. Tirou essa bola em cima da linha. O Pericão, malvadão, ia fazer um golaço. Pegando de primeira. Vamos, time, vamos. Pericão passando, rapaziada. Já pediu essa bola. É contigo, Pericles. Para cima deles. Faz a tua graça. Vai para dentro. Ah, mas tudo dá errado hoje. O time está... O Pericão, mano. Eu acho, sinceramente, que ele está sentindo. O cara está sentindo a eliminação lá da Copa do Mundo. Ele ainda não voltou ao nível do futebol que ele joga. E o time vai se afundando, né? Porque se o Pericão não joga, dificilmente o time rende. Mas bora, bora que agora vai dar bom. Agora vai. Agora tem que dar. Vai para cima deles, Pericão. Solta aquela pancada. Nada. É bola, tocadinha de leve no cantinho. É gol do esporte. É gol dele. Pericão. Pericão. O Malbadon. O Malbadon. Camisa 99. O replay da jogada. Recebendo o tapa, chegando, acelerando a jogada E tocando na saída do goleiro Só que a Inhaca é tão gigante que o nosso goleiro sai uma bola assim O nosso ponta ali, o Romarinho, o nosso meio campista Entrega a paçoca e já vem, né? Toma que é de graça, eles empataram o jogo A gente ainda tá vivo Tem Péricles, tem Péricles, tem Péricles Ai, não tem não, cara Na bola, na bola, vai de novo na bola, na bola, na bola, velho Na bola, Pericão, a gente já tem amarelo Vai ser expulso, a Leila não gosta da gente Tô copiando o cabelo dela Tá expulso, Pericão, velho 87 minutos de jogo E Pericão aí suspenso, o Sport venceu o Bahia 3x1 E com o empate do outro jogo, a gente segue empatado com o Cruzeiro na liderança E ao mesmo tempo que eu falo isso, tem oferta pro Pericão Olha só, o Sport quer renovação O Cruzeirão cabuloso e disputando, né? O título com a gente Quer contratar o Pericles E oferecendo o dobro do salário que a gente ganha no Sport hoje, né? 10 milhões, uma oferta aí de 20 milhões anuais Vamos ver o time do Cruzeiro Nossa, mano, aí me pegou Sinceramente, obviamente eu quero continuar aqui no Sport Mas aquele probleminha de segundo atacante A gente jogando fora da nossa posição de origem com 79 Quando já estamos com 86, tá me pegando Se eu aceitar aqui a oferta do Cruzeiro Vou ser titular no lugar Vou disputar pelo menos, né? Vaga aí com o Caio Jorge E na minha posição de origem Tendo dois atacantes do lado Atualmente no Sport a gente tá penando com isso, né? Não tá tendo muita gente chegando Já que todo mundo ali é do meio campo Rapaziada, vamos pra mais um jogo O Cássio ali é banco, ó 78, o Gabriel Grando titular Vamos pra mais uma partida E a gente vai pensar esse futuro do Pericão Couto Pereira, rapaziada, Pericão Pode ser seu último jogo, irmão Pode ser seu último aí com a camisa do Sport A gente já mostrou algumas coisas do Pericão Mostrei ali como o Pericão tinha uma periquete lá na infância Vai acontecer algumas paradas dessa, mano A gente mostrando um pouco da infância e da atualidade dele também Não sei se vocês sabem Mas Pericão, ele gosta de andar de moto E será que ele pode andar de moto jogando futebol? Tem vários contratos aí de jogadores que o time proíbe, né? Justamente por ter muita chance de se lesionar, se machucar Já tem bola, tem Pericão acelerando Recebeu ela mais atrás Vamos pra dentro Vem pra cima do pai Vem pra cima do pai Vai Pericão, só espera naquela fatiada bonita Já passei, recebeu Olhou, caprichou E o leite pegou Vamos, Pericles Isso, Romarinho Bola pro oito Já passou, Perication Recebeu a danada Vai pra dentro deles, Pericão Ah, escanteio Opa, olha o presente no pé do Pericles Pericão Ele malvadão Bota a bola na rede Aí, eu que tô do centroavante sonha, né? Recebeu um presentinho desses E olha o presente Hum... Ah, você foi recuar pro zagueirinho? Você queria fazer isso? Mas no meio do caminho tinha o 99 do esporte Ui, que coisa boa Olha só Mano, olha só o gráfico Os caras tão pulando no gramado Tá levantando a chuva, né? As gotas de chuva E bora time Ah, não Cara, era pra dar o carrinho de lado E não ali, cartão amarelo Pericão tá ficando nervoso, né, véi? Tá ficando raivoso, bicho brabo Aí, ó Fui dar o carrinho, mas era pra pegar de lado E não por trás Bora, Periclis Tá passando, não toca Tô impedido Agora toca Porque eu tô na braba Nada, nada Vai pra dentro deles, Periclis Segurou Ajeitou Cortou Nada, nada, Pericão Cara O brabo tem nome Recebeu na cara O goleiro sai Não abafa Não deixou a gente nem conseguir Ajeitar pro chute Só no domínio, véi Goleirão ali do coxa Foi bem demais Acaba o jogo Gol do Perebinha Decidindo vitória Pro esporte E que ironia, né? Porque ele pode estar saindo do time Pra ir pro concorrente Que também tá disputando o título E se liga, rapaziada O Cruzeiro perdeu pro Ceará Por 2x0 Então a gente deu uma disparada ali na frente Cruzeiro ainda segue em segundo E tem mais oferta pro Pericão Pericão Meu pai sagrado Agora é oferta do Borussia Dortmund Eita, pra gente ir pro futebol europeu E eles também tem o sistema de 3 atacantes Aí me pegou Aí me pegou Rapaziada, o novo time do Pericão A gente não vai continuar no esporte Mas aí eu tô em dúvida Cruzeiro Pra gente tentar conquistar coisas aqui no Brasil Antes de ir pra Europa Ou já mete o look E vai pro Borussia Pelo overall que a gente tem O que vocês acham, rapaziada? A oferta do Borussia é até maior Porém, 2 anos de contrato Cruzeiro tá com 3 E o time do esporte com 4 anos É uma decisão que a gente vai ter que tomar Quero que vocês respondam aqui embaixo Próximo episódio tem muito mais Primeiro link na descrição Você adquire esse super patch É o mais completo pra PES 2021 É de PC Tudo atualizado Tudo insano E lembrando que se você tiver um PS4 ou PS5 Tem os option files Tanto de PES 2020 Quanto PES 2021 E qualquer dúvida Me chama lá no Instagram Tem mais patches aí Tem muito mais coisa maneira Já tem o EAFC 25 em pré-venda Tamo junto é nóis E até mais